A popularidade da série, levou à criação de uma linha de quadrinhos baseada em Hércules. A lendária jornada, expandindo ainda mais o universo da série Hércules. A lendária jornada foi exibida em mais de 176 países ao redor do mundo, tornando-se uma das séries de TV mais globalmente reconhecidas da época série. Também explorou a mitologia de outras culturas, a lenda grega, como a nórdica, e a egípcia, em alguns episódios especiais Hércules. A lendária jornada serviu como um trampolim para vários membros do elenco, e da equipe técnica, para continuar trabalhando em projetos de televisão e cinema após o término da série A série foi elogiada por sua capacidade de equilibrar elementos de ação e aventura com momentos emocionais, e de desenvolvimento de personagens. Muitos dos locais de filmagem na Nova Zelândia se tornaram atrações turísticas populares devido à fama da série além de explorar as façanhas de Hércules. A série também apresentou outros personagens mitológicos, como Medusa, Circe e o Minotauro Kevin Sorbo, tornou-se um defensor de várias causas filantrópicas, e de caridade após sua experiência na série.